Você já se perguntou o que torna os boxeadores como Mohamed Ali, Mike Tyson e Floyd Mayweather tão ágeis, rápidos e explosivos? O que eles fazem pra manter aquela leveza nos pés e as forças nas pernas enquanto esmagam seus oponentes com golpes muito poderosos? Bem, o segredo pode parecer mais simples do que você imagina e não, não é um treino ultra secreto, um equipamento super caro da academia, é algo que você pode fazer agora mesmo, que é pular a corda. Pular a corda é um dos exercícios preferidos dos boxeadores e dos atletas do esporte de combate. Quase todos os boxeadores utilizam desse exercício como ferramenta pra perda de peso pra lutas e condicionamento físico pra aguentar mais de 10 sounds intensos lutando. A gente lembra do Roberto Duran, lenda do boxe, campeão mundial em 4 categorias, sabia muito bem o poder de pular a corda. Cada luta, o Duran tinha o hábito de aproveitar a vida ao máximo, ou seja, ele ganhava peso muito rápido. Ele chegava a pesar 90kg entre lutas, precisando perder 20kg antes de subir no rink novamente. E você se pergunta, como será que ele conseguiu isso? Será que ele fez dieta maluca, treino intenso? Sim, tem um sacrifício muito grande envolvido com como ele fez isso, mas o que realmente fez a diferença ali naquele caso foi pular a corda. Ele dizia ser uma maneira muito mais divertida e eficaz de emagrecer e se preparar pras lutas. E não era simplesmente uma sessão de corda, ele incorporava algumas técnicas bem desafiadoras, como agachamento, enquanto ele pulava, uma técnica que inclusive Mike Tyson adotou posteriormente. Então tudo isso acelerava a queima de calorias e deixava ele mais afiado dentro do ringue. Então imagine você agora com apenas 10 minutos por dia conseguindo os mesmos benefícios de quem corre por meia hora. Parece muito louco, né? Mas um estudo da Universidade Estadual do Arizona provou que você pular a corda por apenas 10 minutos pode melhorar sua resistência cardiovascular quanto 30 minutos de corrida. Ou seja, você está trabalhando mais eficiente em menos tempo. Então, economizando 20 minutos, você pode gastar mais tempo em outras atividades, inclusive treinando o seu boxe. Eu separei aqui alguns benefícios, além desses citados, de você pular a corda. Uns estudos mostram o aprimoramento na densidade óssea, a melhora do condicionamento físico, a perda de calorias, a melhora do equilíbrio da postura, a melhora da coordenação motora, fortalecimento muscular, explosão muscular das pernas, resistência e definição de ombros e braços e a melhora do sistema imunológico. Não há como negar que é um dos exercícios mais eficientes, baratos e acessíveis, precisando apenas de uma corda, podendo fazer dentro de casa. Lembrando também do Mohamed Ali, o maior de todos os tempos, que não era conhecido por seus golpes poderosos, mas também pela sua incrível agilidade e leveza. Ele literalmente dançava no ringue, desviando de golpes, contra-atacando com uma precisão cirúrgica. E o que muitas pessoas não sabem, é que Ali passava horas pulando corda. Inclusive, são sessões de treinos que você encontra no YouTube, são muito divertidas de assistir. São treinos que aumentavam muito a leveza dos pés dele, mas também aprimoravam a coordenação e o ritmo. Dois fatores essenciais para dominar o ringue. Então, nesse momento do vídeo, você provavelmente já se convenceu da importância de pular corda e está querendo começar, e se pergunta, qual corda eu devo escolher? Hoje existem cinco tipos de cordas no mercado, e eu vou te explicar para que cada uma delas serve. A primeira delas, e talvez uma das mais famosas, é a corda com rolamento. Ela é uma corda mais fácil de você achar em lojas, perto da sua casa, e pode ser uma boa corda para o começo. O rolamento vai facilitar o giro da corda, trazendo mais conforto para quem está pulando. Por outro lado, uma corda menos conhecida entre os iniciantes, é uma corda segmentada, onde tem pequenas partículas, que quando fazem contato com o chão, emitem um som maior, facilitando para quem é iniciante ouvir o som, e responder com um salto. Pode ser uma ótima alternativa, para quem está começando. É uma corda um pouco mais pesada, vai ser difícil você fazer alguns tricks com elas, e alguns movimentos, mas para quem está começando, pode ser uma ótima opção. E no meio do box, a gente tem uma corda muito famosa, que é a corda de couro. Eu confesso que eu não indico essa corda, apesar de ela ser muito estética, e muito bonita, porque ela não tem uma resposta boa, ela acaba se entrelaçando no ar, e não é alguma experiência agradável, para quem está começando na experiência com box. Ela é mais para a questão de estética, caso você goste de se ver, mas você tem opções mais baratas, e mais eficientes nessa lista. A gente também tem a corda para velocidade, que tem o aço revestido, ela é muito famosa em crossfit, não é muito utilizada para o box, é uma corda bem mais fina, que vai muito mais rápido. A gente chama até ela de corda de velocidade. Ela é muito utilizada para fazer os double unders. Esse movimento é um movimento característico do crossfit, de competição, onde durante um pulo, a corda passa por duas vezes embaixo do seu pé. E temos as cordas de PVC, também cordas muito comum de achar, junto com a de rolamento. É basicamente a mesma corda que é de rolamento, mas sem o rolamento dela. Ou seja, é uma corda normalmente a mais barata do mercado, tem um ótimo custo-benefício, e é a corda que eu utilizo até hoje. Pro box, é mais comum você encontrar as cordas de PVC, e a de rolamento. Quando a gente fala de corda, a gente tem que falar de algumas marcas, porque durante o seu início no box, é comum você ir para marcas mais baratas, ou a mais próxima que você achar de casa, em uma loja de esportes. Eu digo para você reconsiderar esses pontos, porque muitas cordas de baixo custo, acabam não sendo tão boas no longo prazo. A primeira empresa que patrocinou o canal Esquiva Falando, que é o projeto que vai ajudar a digitalizar o box no Brasil, foi a Boiler, que é uma marca nacional reconhecida pela qualidade e inovação no mercado de cordas. Hoje, eles possuem uma variedade de cordas com os melhores materiais do mercado, e cordas que duram por muito tempo. A gente tem tanto a linha Rebelde, que é uma linha que é as cordas de PVC, que é uma linha mais barata, e com uma qualidade absurda da corda. Particularmente, apesar de não ser a melhor corda que a Boiler vende, é a corda que eu utilizo no dia a dia. E para boxeadores, muito provavelmente é mais do que suficiente para vocês. Você tem também a opção da corda segmentada, na Boiler, para você que é iniciante, caso queira começar. E você tem a linha da Perpétua, que é uma corda mais premium, que você consegue trocar o cabo dela, para uma corda de aço, e uma corda de PVC, e uma corda mais pesada. Isso é um fator importante também. Nas cordas, você consegue aumentar o peso e a gramatura da corda, deixando ela mais pesada, fazendo com que você gaste mais calorias, e tenha mais dificuldade pulando corda. Se você vê a Perpétua da Boiler, por exemplo, você vê que ela é um cabo mais grosso, mais duro. Eu tenho essa corda também, já gravei alguns vídeos com ela. É uma corda muito mais pesada, você tem que fazer mais força nos ombros para pular. E é uma corda muito mais desafiadora. Então, conforme você vai ganhando, evoluindo nas cordas, é legal você comprar um cabo ou uma perpétua, onde você pode trocar os cabos, e se desafiar com uma corda mais difícil. Você pode utilizar o cupom FALA, que é o cupom do nosso canal aqui, que você garante um desconto de 10%, e ajuda a gente a produzir mais documentários como esse. E agora, sobre o tamanho das cordas, qual o tamanho comprar, dependendo do seu peso, altura. Está passando na tela agora um guia de tamanhos da sua escolha, então dá uma pausa, tira um print aqui dentro. E caso você for comprar na Boiler, você pode responder o próprio quiz deles, onde eles têm toda uma recomendação para o seu tamanho e altura. E agora, quero começar a pular corda. Por onde começar? Aqui está a chave, porque tem que começar devagar. Nos primeiros dias é muito comum seus tornozelos, panturrilhas, poder se sentir bem sobrecarregados, mas é importante você passar dessa dor. Eu, por exemplo, no começo eu senti muita canelite, mas conforme você vai aprendendo, você vai ver que essas dores vão passando, e você não vai sentir mais isso. Mas como todo exercício físico, um estímulo novo vai causar sensações diferentes no seu corpo. Em pouco tempo, seu corpo já vai se adaptar, e quando você menos esperar, você já está pulando corda como um campeão. E quando eu comecei, eu tive muita dificuldade, eu comecei só sincronizando o pulo com o barulho da corda, sem necessariamente pular na corda. E aos poucos, eu fui adicionando a corda completa. Conforme você vai pulando, você vai criando consistência nos movimentos, vai se desafiando. Vou ficar 15 segundos pulando, 30 segundos, 45, 1 minuto, 2, 3, para você ir criando constância no movimento. Vai chegar um momento que vai se tornar natural, você vai conseguir pular 3, 5 minutos sem parar, e aí que você pode começar a colocar algumas manobras. Algumas manobras, por exemplo, que você pode começar a colocar, é pular com apenas um pé, pular indo para frente e para trás, para um lado e para o outro, levantando as pernas, calcanhar no glúteo. E uma vez que você masterizar os fundamentos, você pode tentar a pula a corda como um boxeador. Essa é uma técnica amplamente utilizada, fora do mundo do boxe também. É uma técnica onde uma perna pula e a outra descansa alternadamente. Facilita longas sessões de treino. Mas é normal que você saia desse vídeo ainda com muita dificuldade de começar. Por isso que a gente preparou um tutorial completo em vídeo para vocês, mostrando como começar a pular corda, um exemplo real. Por isso, na tela agora está aparecendo o vídeo, basta você clicar nesse vídeo, e a gente vai te ensinar a como pular corda. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e até mais!